Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um lanchinho aqui super rapidinho, agora sabe que horas são? Dez e meia da noite eu resolvi fazer um lanchinho. Eu dei a janta pra criançada, já faz tempo, resolvi que não ia jantar, tava sem fome, agora esse horário me bateu uma fominha, olha só que a gente vai usar. Dois ovos, tá? Já tô misturando aqui, ó, é muito simples, gente, só tem que ter em casa ovos e tapioca. Vou mostrar pra vocês como que eu faço, é uma delícia, tá? Olha só, equivale a uma janta, se você for ver, pode ser um lanche da manhã, um lanchinho da tarde, tá? Ó, misturei bem os dois ovos, tá? Aí, o que que eu fiz aqui? Aqui em casa eu tenho a mussarela, então eu coloco aqui no meio desses ovos, tá? É, eu tenho também azeitona, coloquei quatro azeitonas, ralei um pouquinho de cenoura e tem cebola. É só você colocar aqui dentro, faz aquela, aquela mistureba básica, sabe? Ó, se vocês ouvirem alguém gritando é minha bebê, tá? Aí você vai misturar bastante aqui, vou colocar um pouquinho de orégano pra dar aquele saborzinho gostoso, né? E aí eu vou colocar mais um pouquinho de queijo ralado, parmesão. Então não precisa colocar sal, tá, gente? Porque esses queijos aqui já tem sal, azeitona tem sal, né? Então já vai dar um sabor bem gostoso aqui, tá bom? O que que a gente fez? Misturou aqui, gente, é muito rápida essa receita, mas fica uma delícia e fica super bonito também, tá? Eu vou ligar o fogo, ó. Liguei o fogo, o que que eu vou fazer agora? Eu vou colocar uma colher de manteiga, tá? Então a gente vai fazer esse ovo aqui na manteiga, tá bom? Só vou misturar bem essa manteiga aqui. E aí eu já venho com o ovo aqui e vou colocar aqui nessa frigideira. Pensa num lanchinho rápido, gente, olha só. Tá vendo só? E aí você vai mexendo e vai misturando tudo com a manteiga. Agora eu vou continuar mexendo aqui e vou voltar daqui dois minutinhos mostrando pra vocês como que fica. Pessoal, aqui eu já coloquei mais um pouquinho de manteiga pra aquecer e aí, enquanto isso, ó, nosso ovinho já tá pronto, já vou desligar, tá bom? Cheiro, gente, cheiro, que delícia. Agora tá me dando fome. Esse é o horário da noite, gente, vocês não acreditam? Ó, e aqui eu já vou colocando a tapioca, tá bom, gente? Aí você vai colocando assim, ó, vai cobrindo todas as partes que fica em aberto, ó, vai cobrindo os espaços. E aí o que que você vai fazer? Você pega uma colher e aí você vai fazendo assim, ó, você vai alisando ela, tá? Aos pouquinhos você vai fazendo isso aqui e ela já vai se juntando. Deixa no fogo baixo pra ela não queimar, tá bom? Você vai juntando assim. Gente, vocês já fizeram tapioca? É uma delícia fazer isso aqui. É gostoso, sabe? Você vai formando ela assim, ó, você olha, não parece que ela vai se formar, que ela vai se juntar, né? Ela se junta todinha. Daqui a pouco a gente vai ter uma tapioca linda e com recheio ainda de omelete. Uma belícia. Vocês vão ver como fica lindo. Isso aqui você pode fazer qualquer hora, sabe? Que dá aquela forminha. Daqui a pouco eu vou virar, tá bom? Já já volto com vocês. Gente, ó, vamos virar. Olha só como que ela fica. Agora mais um pouquinho aqui e ela já vai tá pronta, gente. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo. Bom, daqui a pouquinho eu volto com ela prontinha, tá? Gente, a tapioca tá prontinha, tá? Desliguei o fogo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso recheio. Aí a gente vem e coloca aqui no meio da tapioca. Olha isso, gente, esse mexidão de ouro. Que delícia! tá? Saindo com massinha, gente, ó. Você recheia aqui assim. Você pode fazer a quantidade que você quiser, tá? Se você tiver alguém aí com você pra fazer um lanchinho também, você pode fazer duas tapiocas, tá bom? Agora eu vou fechar ela. Olha só, você vem aqui, ó, nessa lateral. Aí você vai puxando ela e você vai fechar ela assim, ó. Simples assim, tá bom? Agora eu vou colocar ela no prato e já volto com vocês. Gente, olha essa tapioca! Que delícia! Vamos comer? Olha isso, gente. Você pode fazer com o recheio que você tiver em casa, tá bom, gente? Pode fazer doce, pode fazer salgada, você pode colocar fruta picadinha, tá? Com mel, que uma delícia. Ai, tô com água na boca, Gente do céu Vou te falar uma coisa Faz, faz que você não vai se arrepender Olha de novo Hum, olha gente Bom demais Nossa, quero mandar um beijo pra vocês Dizer que eu amo vocês Vocês são maravilhosos na minha vida Que Deus abençoe demais a vida de vocês Tá? Agradeço muito Se inscrevam no canal Façam parte dessa família, tá bom? Agradeço então a Deus E a todos vocês E um grande beijo